O evento está sendo realizado na Unicep e iniciou na manhã desta quinta-feira. Na abertura oficial, a presença de lideranças políticas de diversas regiões do Paraná, a exemplo do secretário estadual de Agricultura Norberto Ortigara. O início de uma boa caminhada por uma causa importante, que é fortalecer a produção na pequena, na média propriedade, de hortifrutos e grangeiros, que é um setor carente no Paraná. Ele participa com menos de 3 a 4% da produção. Durante dois dias, três eventos voltados à agricultura. A segunda edição do Ortec, a sétima de hidroponia do sudoeste e o oitavo seminário paranaense de meliponicultura. A produção de frutas e hortaliças, certificação e o melhoramento genético e práticas de manejo são alguns dos temas do segundo Ortec. Nós discutimos aqui neste evento os sistemas de produção e a parte da venda no mercado a partir da produção dos agricultores familiares, para que eles qualifiquem a produção e consigam também trazer aí um alimento mais seguro para as nossas crianças, na alimentação escolar e para a sociedade como um todo. O seminário estadual de meliponicultura reuniu produtores, pesquisadores, profissionais de assistência técnica e envolvidos com atividade em todo o estado, para discutir a criação racional de abelhas nativas sem ferrão. Tanto a questões técnicas, científicas, por meio de palestras e também a nível prático, junto aos produtores, quem já está começando na atividade ou quem já tem alguma experiência e quer aprofundar também os seus conhecimentos. Durante a programação do workshop de hidroponia, que nasceu em dois vizinhos, os visitantes puderam conhecer o sistema de produção sem a necessidade de terra. Aqui as raízes ficam submersas nas águas, onde são adicionados fertilizantes para alimentar a planta. No sistema hidropônico a gente tem a vontade de fazer uma produção ergonômica, pensando para o produtor, onde ele trabalha em pé, e nós temos menos problemas com doenças e fungos de solo, e consequentemente menos prejuízos aos produtores.